1, 2, 3, Creu, 5, 6, 7, Creu 1, 2, 3, Creu, 5, 6, 7, Creu Agora reboladinha pro Creu Vambora! Rebola, 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 rebola Creu, creu, creu 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 Atenção, atenção, mãozinha pra frente Tá na hora da esticada do Krell Puxa, estica, desce, Krell Puxa, estica, desce, Krell Tá bonito, tá bonito, tá bonito Puxa, estica, desce, Krell Puxa, estica, desce, Krell Vão balançar o ombrinho com o Krell Vamo, vamo Pra frente, pra frente, pra frente, Krell Pra trás, pra trás, pra trás, antes Krell é só pra frente, mano Pra frente, pra frente, pra frente, Krell Pra trás, pra trás, pra trás, antes Agora é o pula do Krell A Música A Música A Música